Fala aí, piloto! Beleza? Eu sou o Rafael Neto, esse aqui é o canal RN03, então acelera! Conforme prometido, falei que quando chegássemos a 20k que a gente ia comprar uma moto com a grana do YouTube. A gente comprou? Comprou. O dinheiro do YouTube deu pra comprar a moto? Não, não deu. A gente inteirou? Uhum, a gente inteirou. Lógico, né? Então hoje eu tô chegando primeiramente pra agradecer você que acompanha o canal, que é inscrito aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, já fica meu convite, já se inscreve aqui no canal, ó. Tem essa marquinha aqui no canto da tela, é só você clicar aí, vai se inscrever no canal, vai assinar, não custa nada e ajuda o Brape a crescer. Vou apresentar pra vocês a nova moto do canal, ela já tem até nome, a Marquezine, essa moto que é um show de bola. Show de bola! A moto! Muitos aí me criticaram por conta do vídeo das 5 piores motos, e foram vocês que escolheram as 5 piores motos, e aquele vídeo tinha um motivo. O motivo era saber qual era a moto que eu ia comprar, então a moto que fosse definida como a pior, era a moto que eu ia comprar pra colocar aqui no canal. Então, já que essa moto foi definida como o pior, então ela foi comprada. Então olha a moto nova aí do canal, rapaziada. Tchau! 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 Cor não importa o modelo O importante é você gostar do Brape Se você gosta do Brape, se você curte moto Esse canal aqui foi feito pensando em você Beleza? Então mais uma vez, muito obrigado A cada um de vocês aí Por ter me acompanhado aí nessa caminhada Até os 20k Vamos continuar, vamos continuar rapaziada O céu é o limite, não é não? Vamos acelerar aí rumo aos 50k Então a gente se vê aí no próximo vídeo Já desmontando a moto, falando um pouco sobre moto de leilão Mais uma vez E vamos nessa aí, então Tamo junto, é nóis E acelera Bora Marquezine